Amanhã estamos de volta e já voltamos com as notícias do esporte. Rodou! E Fábio Machado chegou. Muito bom dia pra você, bem-vindo. Muito bom dia, Maceduto. Obrigado, obrigado pelo carinho de sempre. Galera do esporte, galera do futebol, um super bom dia. A bola tá comigo? Toda a sua. Então a bola tá comigo, né? Passado assim com tanta classe, eu mato ela no peito e vou pra cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. Mas Chapecoense e Criciúma entraram em campo ontem pela oitava rodada da Série B. Alice Queiroz vai trazer os detalhes das partidas. O Criciúma visitou o Grêmio e empatou sem gols. Os donos da casa foram pra cima e conseguiram chegar perto do gol com Diego Souza e Biel. Na segunda etapa, o tricolor gaúcho até marcou, mas o juiz anulou por causa de uma falta no goleiro Gustavo. E ficou assim em Porto Alegre. Grêmio zero, Criciúma também zero. Em Goiânia, Vila Nova e Chapecoense não balançaram as redes. O gol só não saiu porque o goleiro Wagner da Chape impediu. Final. Vila Nova zero, Chapecoense zero. Pela qualidade dos adversários, o resultado do Criciúma foi melhor. Empatou fora contra o Grêmio, né? E a Chapecoense não perdeu esse jogo com o do goleiro Wagner, que já passou aqui em Florianópolis pelo Havaí. É aquela história. Ele foi muito criticado na derrota na última rodada e ontem salvou o time do Oeste do Estado. Vamos ver a tabela da Série B, como é que ficou com a realização desses dois jogos. Se o campeonato terminasse hoje, Cruzeiro, Esporte, Vasco e Bahia estariam na primeira divisão. Quatro campeões nacionais aqui. O Criciúma está na sétima posição, encostado aqui a três pontos com dez pontos. A Chapecoense também. A pior colocação é a do Brusque, que vai entrar hoje em campo na zona do rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, Guarani, Brusque, CRB e Tombense estariam na Série C. Então vamos ver o próximo jogo, já que eu citei o Brusque. Vamos lá. O Brusque joga hoje, joga em casa. Recebe a Tombense, lá de Minas Gerais, lá de Tombos, às 19h, no estádio Augusto Bauer. O Brusque tem a estreia do técnico Luan Carlos, aquele mesmo que foi vice-campeão catarinense pela equipe do Camboriú. O técnico vai mudar muito para essa partida e o Brusque precisa reagir, precisa ter uma postura. Vocês viram ali a classificação ruim. O time do Brusque não vence há três jogos. Vai enfrentar o Lanterna da competição. Então é jogo que tem aí a obrigação de entrar para vencer. Vamos lá, vamos falar agora da Série A, a primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos falar do Havaí, o nosso representante do Estado. O Havaí joga domingo, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Jogo extremamente importante. O Havaí tem desfalcos para esse jogo. Muriqui e Bissoli, por exemplo, não vão jogar. Dois atacantes. O Muriqui está lesionado. O Bissoli, como é do Atlético, por causa do contrato, está fora. Provavelmente o zagueiro Bressan também vai estar fora. E o Havaí precisa recuperar. O Havaí teve, apesar de estar em uma boa campanha ainda, está bem colocado no brasileiro da Série A. O Havaí precisa recuperar porque teve uma derrota muito decepcionante para o torcedor na última rodada contra o Curitiba. Enfrenta o Atlético Paranaense. A vantagem aí do Havaí é que o time paranaense, o time lá de Curitiba, ainda está na Libertadores. Está disputando uma classificação na Libertadores. De repente, pode entrar aí com um time alternativo. Independente disso, o foco é o Havaí. Encarar mais o jogo como uma grande decisão, como tem que ser. E vamos falar da Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro. E o Figueirense é o nosso representante. Amanhã, 18 horas, no Bento Freitas, lá em Pelotas, o Figueirense joga contra o Brasil. Gente, sobre o Figueirense, o Figueirense vem de uma vitória, uma semana de trabalho. O ambiente já mudou bastante lá no estádio Orlando Scarpelli. Mas o Figueirense tem que ter um bom rendimento fora de casa. Nas últimas duas temporadas, nessa temporada, o Figueirense só venceu dois jogos fora de casa. Então, o Figueirense precisa, o que ele faz no estádio Orlando Scarpelli, junto com o apoio do seu torcedor, fazer fora de casa. E todos sabem que jogar lá contra o Brasil de Pelotas é sempre difícil. Lá no Bento Freitas, a torcida lá é muito inflamada, é muito empolgada. E o time lá, que é treinado pelo Gerson Testoni, que já treinou aqui o Brusque, entra também na pressão. E aí, o Figueirense tem que se aproveitar dessa situação. Tá certo? Vamos falar agora da Série D. Vamos ver aí os jogos envolvendo as equipes de Santa Catarina, Caxias e Marcílio. Amanhã, 15 horas, lá no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Marcílio Dias se recuperando, né? Se recuperou na competição, mas tem mais esse jogo decisivo aí. Vamos lá, o próximo jogo envolvendo outro catarinense. Juventus e Cascavel, amanhã... Opa, apagou tudo aqui. Vamos lá, nós continuamos aqui. Juventus e Cascavel, amanhã, às 15 horas. E o outro time de Santa Catarina, é o Próspera, que vai visitar o São Luís, lá em Juí, né? Domingo, às 15h30. Galera, trazer uma informação. A catarinense Neuza Bach será a primeira brasileira assistente a trabalhar na Copa do Mundo. Olha, catarinense de saudades, né? Então, a gente torce muito aí pela Bach, né? Inês. E também, lembrando que o Wilton César Pereira, e aí eu não concordo, e Rafael Claus, vão ser os árbitros brasileiros na Copa do Mundo, tá certo? E amanhã, dona Marcia? Sim, senhor, já estou aqui, já cheguei, já voltei. Às 13h30, tem o Clube da Bola, né? Um programa super legal, a galera já fica no sofá ali, porque a gente passa o mais geral no esporte, no futebol. Tem comentário, tem treta, sim. Se um provocar o outro, a treta vai, mas é aquela treta sadia. E aí a gente vai dar uma geral sobre tudo, né? O que aconteceu, o que vai acontecer no final de semana, no esporte catarinense, nacional, internacional. Enfim, o que vier, a gente mata no peito e vai para a cara do gol, sem medo nenhum de ser feliz. Muito bom. Está convidado, então, o nosso telespectador. E segunda-feira você está de volta. Segunda-feira eu estou de volta, é claro, né? E acompanhando aí a qualquer hora na coluna digital, no ND+, e amanhã tem aquela coluna especial do final de semana. Márcia Dutra, minha querida, rapaziada do esporte, galera do futebol, uma super sexta-feira, mas assim, um ótimo final de semana, sempre com aquele nosso compromisso, hein? Sempre, com muita paz, saúde e felicidade. Coisa boa, obrigada pela participação. Bom final de semana para você. Segunda eu estou te esperando. Fui. Vai lá, vai e volta.